Música Música Senhor, bem, que o Senhor Eu quero me apelar Para os nossos corações Desde a principal vitória, desde seu destino Todo mundo eu vou mostrar, em seu danço meu vizinho Quero dormir e sonhar, este meu cantar é meu cu Seja você querida, seu rosto é meu espelho Seu olhar é brilho, brilho Seja você querida, seu rosto é meu